Fala galera, sona boa aqui, quem fala é o Caio e galera seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente aí com o Up do Paladino, beleza? Eu tô aproveitando que tá tendo invasão pra fazer esses ataques aqui, tem uma missão aqui escondida aqui em cima, mais duas aqui, duas e duas. Então são seis missões, a gente vai fazê-las agora, aproveitar, tem duas horas pra fazer ainda, aproveitar pra fazer pra gente ganhar XP, né cara? Porque quando tem ataque assim, da legião, a gente ganha mais XP do que o normal, ainda mais eu usando esses itens de herança, fica bem mais fácil, bem mais rápido a gente UPA. Então, bora lá, bora fazer essa bagaça, eu vou aproveitar pra ir pegando os pontos aqui de, pontos de voo, que futuramente a gente pode usar, tá ligado? Não sei se a gente vai usar, mas é sempre bom a gente pegar todos pela frente, beleza? Vamos embora então, eu vou chegar ali perto do primeiro ponto, aí a gente volta, ok? Ok galera, estamos chegando aqui, perto do primeiro objetivo, a gente precisa matar, pegar na verdade, a ajuda desse cara aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Sem agrar, provavelmente eu vou agrar aquele cara ali, vamos direto bater nele então, já pra, pra, né? Agora que eu lembrei que eu tenho, não, não é isso aqui, tem uma magia do, do escudo que eu não tô usando, cara. Deixa eu só achar aqui a magia, aqui ó. Eu lembrei porque eu tô jogando com o meu paladino, com o outro paladino da horda, daí eu lembrei que tinha umas coisas diferentes, falei ué! Ué! Que que é isso? Beleza, vambora. Já matamos um aqui, pegamos o primeiro objetivo, a gente precisa matar o ritualista, matar 20 dessas cabeças aqui. É bom que tem essa mãozana aqui que ajuda a gente, ó. E a gente precisa liberar 5 prisioneiros. Ok, a ritualista fica aqui, inclusive tão matando ela, vai ajudar aqui pra... Pra ganhar ponto também, né, véi? Beleza. Agora falta só liberar mais 3 prisioneiros e matar 20 dos demoninhos aí. E é bom que esse bagulho aqui ajuda bastante, vocês querem ver, ó. Vocês vão ver já já. Vamos ver onde tem bastante, só que tem que ser desses aqui, ó, tá ligado? Ó, daí eu vim perto desses daqui, esperar que ele ali chegar. Solta essa mãozona aqui, ó. Aham, fica como? Deixa eu pegar todo mundo. Já esperar mais um pouco, tinha mais dois ali, ó. Não dá nada, a gente agra aqui. E bate em todo mundo. Eu preciso mudar esse talento aqui, cara. Tem um outro talento que é melhor que ele. Vou mudar já. Se eu tiver, não sei se eu tenho bagulho de... Pra mudar. Deixa eu ver aqui. Preciso primeiro achar ele, na real. É esse aqui, ó. Só que eu preciso do bagulho do Tomo. Depois eu mudo. Depois eu mudo esse bagulho aí. Tá, aqui tem três. Vamos pegar esses três aqui. Mais aquele cara ali. E aqueles três lá. De boa, com essa magia aí, véi. A gente virou He-Man, filho. Beleza. Já tem uma outra missão aqui, logo do lado. Que a gente vai aproveitar pra fazer também. Faltam quantos? Faltam dois. Vou pegar esses dois aqui. Já era. Aquele cara ali eu vou ter que matar agora. Ele agrou. Quantos que a gente ganhou? Oitenta e oito mil. Vocês não estão vendo, mas... Aí debaixo da... Da webcam. Mas a gente ganhou. Oitenta e oito mil. Deixa eu espê. A gente tá aqui level? Cento e dois? Será que a gente vai pro cento e três? Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que não. Qual eles em gêneros vai saber. Beleza. Lembrando sempre que a gente vai nos objetivos... Lembrando que a gente sempre vai nos objetivos... Mais difíceis, né? Seria matar aquele cara único. Destruir os portais. E pegar os tomos. Porque o outro a gente vai matar de qualquer jeito, né? Vamos ter que matar de qualquer jeito os caras aí. Nossa, agora lascou, hein? Desceu o sarrafo neles aqui. Como eu falei pra vocês... E eu sempre tô falando... O bom é que... O... Paladino... Tanque... Debaixo vem área, tá ligado? Isso é muito bom, cara. Aqui é bom matar aqueles carinhas ali. Aqueles são mais fracos. Quando for só pra matar, tá ligado? Ok. Tomo da Destruição. Beleza. Um objetivo... Tá concluído. O outro a gente vai concluir agora. Aí falta só esperar nascer esse grandão aqui, ó. A gente precisa matar. Aproveitar que esse cara aqui é da aliança. Tá fazendo? Vamos fazer junto aqui que é pra, né? Matar mais rápido o bagulho. Olha, usou dois. Eita, lascou. Pagado aqui. Eu achei que ele ia estar aqui pra ajudar. Esse instrutor aí bate pra caramba, velho. Nada, nada, nada. A gente... Dá um jeito aqui de matar ele primeiro. Sempre. Sempre matar os... Os bichos que dão mais dano primeiro. Eu tô upando o meu paladino da horda. E minha xamã. Desse mesmo jeito aqui, cara. E eu pego um level por dia, tá ligado? Comecei agora a fazer isso, na verdade, né? Quer passar sem agrá? Sim. Tá aquele grandão lá, ó. Pra ele voltar pra cá. Esse povo vai descer aqui. Vai ter que matar o grandão lá também. É bom que eu já vou... Aproveitar pra... Né? Bater também. Tá. Tá. É bom que mesmo a gente matando esses bichos, a gente ganha XP, tá ligado? Esse que é o massa. O cara se fez de... Ah, é disso que eu tô falando. Todo mundo ajudar. Cai rapidinho o demonial. Beleza, finalizamos. Tá, vambora. Vambora com as asas do senhor Kaiô aqui. Nada a ver, mano. Vamos embora, vamos pro próximo. Vamos lá em cima primeiro, pra mais longe. Pra gente ter uma hora e cinquenta e seis minutos pra fazer. Vai dar tempo bem tranquilamente. E espero que a gente upe. Fazendo isso. Na verdade, é essa a ideia, né? Esse cara aqui é um druida? Virado num... Num grifo? Legal. Não tinha visto isso ainda. Beleza, vambora. Vamos lá pro... Pro cantinho, então. Chegando lá, a gente volta, ok? Beleza, chegamos aqui. E aqui tem... Essa aqui é a missão mundial. Aí tem essa missão bônus aqui, que dá pra gente fazer também. E ela é bem tranquila. É só pegar essas caixinhas aqui, ó. Tá ligado? Pega as caixinhas e... Beira o Leib, mano. Na missão mundial, a gente precisa liberar três jaulas e matar dezesseis demônios. Pra matar os demônios, a gente só vai nos... Nos pequenininhos também, cara. É igual a outra missão, tá ligado? Já vai nesses pequenininhos ali, ó. Eles não dão dano. Dão menos dano, né? Pô, não é pra vocês dar essas magias, não, véi. Cortei vocês. Beleza, vambora. Vamos matar esses caras aqui. Rapidez. Já são dois a menos. E tem uma caixinha aqui pra gente pegar ainda. Eles jogaram um envenenamento em mim ali, que a cada quinze segundos sai verme do meu pelo, tá ligado? Sai verme aqui, já deixou... Beleza. Pra fazer essa missão bônus aqui, é bem fácil, cara. É só você ficar olhando aonde não tem gente, por exemplo, aqui, ó. Vem aqui e pega, tá ligado? Já aproveita e já libera mais uma jaula. Já era, fi. A gente precisa chegar a 90%. E, ó, aqui tem mais uma. Tem um cara com dor de barriga aqui, acho ele verme. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Tem um lugar aqui, tá cheio de verme. Tá cheio de bicho ali, ó. Tem pelo menos seis. A gente vai ali e vai matar todos eles. Tá sem mesmo. Sempre focando em um só, né? Não dá mais dano em um target só e vai dando away nos outros. Arrebenta geral. Já era, fi. Os caras estão me envenenando, velho. Tamo vim jogando maldição ali. O Leon Hands se precisar. Esse Leon Hands aqui, ele cura toda a tua vida. Não é um paladinho bom por causa disso também. Cara, fazendo esse bagulho aqui, fazemos só essas missões da legião aqui. E a gente já vai upar... Nossa, muito, cara. Vocês vão ver só. É que eu tô ganhando bastante XP assim, porque eu tô com os itens de herança, tá? Não vão se esquecer disso. Se eu não tivesse, filhão... O bagulho ia ser sinistro, vocês iam ver. Por isso que eu recomendo muito comprar em... Você vai gastar um pouco, tá ligado? Vai investir. Mas, cara, é muito massa. E é bom, por exemplo, você vai comprar placa... Tem um monte de bicho que usa placa, tá ligado? O DK usa placa. O Paladino usa placa. O... Guerreiro usa placa também. Então, não é um dinheiro mal investido, tá ligado? Pelo contrário, você vai investir bem. Tá, faltam... Oito. Olha o cara bugadão aqui. Faltam oito demônios. E algumas caixitas. E algumas caixitas. E algumas caixitas. Se eu conseguir evitar aquele bagulho dos vermes, é melhor, tá ligado? Mas os demônios vão ser bom pegar esses... Pequenininhos aí. Eles dão menos dano e... Tenta pegar eles aqui, ó. E descer o sarrafo. Porque eles morrem menos... Eles morrem mais rápido, tá ligado? E... Conta mais rápido. Você faz mais rápido a missão também. Você não vai ficar pegando só bicho foda pra matar, tá ligado? Demora um monte pra matar. Vai demorar um monte pra fazer a missão. A ideia é upar o quanto antes. Vai ficar faltando só dois agora. Ok. Vai ter mais uma caralhada de vermes saindo aqui. Aí vai ficar faltando só... Os pequenininhos. Vai ficar faltando só as caixas. Algumas caixas. Eu nem percebi eles me deram a maldição. Eu nem vi, cara. Nunca nem vi. O cara foi na hora muito errado ali. Mas ele já é level alto, ó. Ele mata os cara rapidão. Nossa, o cara fugiu, mano. Que fusão. Eu vim aqui tentar me dar bem, tá ligado? Roubar uma kill dele. Não deu muito boa. Beleza, só matar esse sentinela aí, grandão. Vou pegar a caixinha aqui, ó. Vai faltar só mais algumas caixinhas. E boa. Esses vermes que é foda, velho. Fica enchendo o saco. Mais danada. Por que que eu escolhi aqui em primeiro? Essas missões aqui são as mais difíceis, tá ligado? Elas demoram mais pra você fazer. Elas que são elite. Elas que são elite que geralmente tem que matar bicho, tá ligado? Ó, essa aqui tem que matar, essa aqui tem que matar. E essa aqui, essa aqui de boa. É só matar um carinha e liberar seis caboclo do chão. Bem tranquilo. Agora só a gente precisa achar mais umas duas caixas. Pra terminar essa missão bônus aqui. Vai dar pra nós 46 de XP. 46 caras de XP. Só preciso de mais uma caixa, fi. Aqui, ó. Oito. Deu 66 de experiência, cara. Apareceu 46, mas é porque eu não contei com o bônus na minha armadura. 66, mano. A gente fazendo uma dessas três missões aqui já vai dar... A gente já vai upar, tá ligado? Mas eu vou fazer todas as três pra garantir o... Olá. O XP. Tá, eu vou pro mais próximo aqui. Seria essa. Daí de lá, eu pego o... O grifo lá na... Na tribo da alta montanha. E daí eu faço ao redor ali. Limpo essas missões ali. Vocês vão ver que a gente vai upar. Vai até meia barra, eu acho. Já voltemos aí. Beleza, galera. Chegamos aqui então pra fazer a missão. Aqui de boa. É só eu levantar... Essa galera que tá caída. E matar um daqueles grandões ali, ó. Eu nem sei porque eu agrei esses caras aqui. Nem precisava. Só levantar esse polvo que tá caído aqui. Três de cada. Já foram duas águias. Dois desses caras. Mas esses dois aqui já era. A gente mata aquele cara ali e fechou. E essa missão aqui tá pronta. Você viu as missões bem de boinha, tá ligado? Essas de baixo aqui. Venha, filhão. Tá com medo. Tá com medo. Bora. Eu vou ter que mudar esse talento aqui, cara. Ele é muito... Ele não dá tanto dano que nem o outro dá. Eu sei que o outro tá usando com o meu... Com o meu outro personagem lá. O meu outro paladino. E tá batendo, cara. De tanque. Mesmo de tanque ele tá batendo, filho. Beleza, ó. A gente já upou. 103. Agora vamos ali fazer aquelas... Essa e aquela lá de baixo. Só pegar o... Marcar o grifo aqui. Essa cidadezinha. Cidadezinha, né? Pode ser que a gente volte depois. 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 Esse bichão fica aqui em cima. Ele é bem tranquilo de matar. Vamos que eu desmarco essa galera aqui. Vamos pegar aqui... Isso, esse. Vamos marcar aqui como dano. Aí a gente entra. Não tem ninguém querendo matar ele. Como a gente tá level baixo. Não adianta a gente... Tentar fazer sozinho ele, tá ligado? Então é só se entrar aqui. E... Ó. Já tem uma galera batendo aqui. Inclusive tem a galera da aliança aqui, ó. E aí a gente sai do grupo. A galera da horda, quer dizer. A gente sai do grupo e já era. Estamos todos felizes. Fizemos a missão e já era. Ó. Vamos pra quase meia barra ali, mano. Passar aqui na alta montanha pra... Salvar também o... Grifo dali. E aí a gente vai lá embaixo matar esse cara. Ok. Ok, galera. Estamos chegando aqui então. O bichão vai tá aqui nesse... Nesse meio aqui. Vamos ver se tem alguém batendo nele já. Temos muito trabalho a fazer. Tem gente batendo nele. Então vamos... Vamos esperar que o cara tá se ferrando ali. Vou ajudar ele. Pra Dobby ficar vendo. Pô, você f***u sozinho. Será que ele é level 110? Nossa, ele é 110 ainda, mano. Fizinho, hein, fi? Bate nada. Vai que agora eu tô apanhando aqui. Tancando melhor que ele. Batendo mais também. Vem lá, amigo. Taurinho. O bruto. Tanker. Já era. Olha ali, ó. Quase meia barra, velho. Deu quase meia barra. Falta 53% da barra. Pra gente upar. Pro 104. Então provavelmente... Eu acho que é uma vez por dia que aparecem essas invasões. Então provavelmente amanhã já dá pra gente fazer de novo. Você acredita? Beleza, galera? Então esse foi o episódio da legião ajudando a gente a upar. Viu só? Isso dá pra você fazer com todos os seus charges. Eu tô fazendo com todos eles. Todos os meus pequenos eu tô upando desse jeito. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo, por favor. Se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. E é nóis. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri